É oficial, Pedri está fora da Eurocopa por conta de uma entorce no joelho. Eu sou o Brown e você me segue, tem futebol todos os dias aqui no meu perfil. E a seleção espanhola comunicou que o jogador da equipe do Barcelona teve uma entorce no joelho, está fora da Eurocopa e inicia o tratamento para curar e tratar essa lesão. Vale lembrar que essa lesão foi ocasionada ali numa dividida, num choque, dividida é foda, né? Foi uma pancada feia demais num contra-golpe espanhol protagonizada ali pelo Toni Kroos, meio campista, lenda do futebol alemão e mundial, que se aposentou dos gramados depois dessa iluminação da Alemanha para a Espanha. O próprio jogador, inclusive, fez questão de publicar nas suas redes sociais pedindo desculpas ao Pedri e desejando uma plena recuperação para ele, dizendo que é um grande jogador. Preocupação grande aí, cara, para os torcedores do Barcelona, que já não estão tendo o Gavi há muito tempo. O Gavi perdeu a Euro no início do ano, ele já estava fora da Euro por conta de uma lesão no joelho. E agora o Pedri, toda a recuperação para esse jogador, que é muito bom. E a Espanha perde também um ótimo meio campista para essa semifinal da Euro contra a França em uma eventual final.